Ego é uma parada foda. Pior que isso é quando você joga os limites mais altos, você tem que dar move down por causa da pressão. É, e faz parte, pô. Eu cheguei a jogar caro também aqui, ó. Se puxar meu gráfico inteiro. Eu cheguei a jogar caro uma época, no comecinho da minha carreira. Na hora que eu despontei, assim. Perdi, sei lá, 20 mil doleta, ó. Tava aqui. 26k de lucro. Fui pra cá, 10. Perdi 16k. Aí ganhei, perdi de novo. Nessa hora você quer se matar, né, velho? Mas não tem o que você fazer. Você tem que continuar lá, estudando. Fiz a conta do meu ROI. Falei, cara, seguinte. Se eu jogar os limites menores com esse ROI que eu já tive a vida inteira. Se eu jogar por 5 meses, eu busco esse ferro. Deu 3 meses e eu tinha buscado. Percebe? Quando eu tirei o problema da minha frente e foquei na solução. Deu bom pra mim?